Música Salve, salve galerinha aqui com o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil Tô trazendo mais um vídeo pra vocês de Inazuma Level Go Strike 2013 Isso mesmo, vamos continuar com a nossa terceira temporada do Duelo Descrito Só lembrando aquele Ultra Mega Power Blaster super inscrito Já vem com aquele like no começo do vídeo pra fortalecer Se não é inscrito, se inscreve, se é inscrito, compartilha, dá aquele gostei Clica no sininho aí pra dar aquela força Compartilha com os amigos, pede cada um de vocês pedir pra um amigo se inscrever no canal Um amigo, dá uma passadinha aqui pra ver um vídeo do canal Eu agradeço de coração, ajuda muito E vamos direto para o terceiro jogo dessas oitavas de final da terceira temporada do Duelo Dos Escritos E vamos conhecer os times que irão jogar hoje E hoje eu vou jogar com o time do escrito Minecraft TV E o nome desse time aqui é Anjos e Demônio E ele tem Nero no gol, Kazemaru, Tobitaka e Kabayama na defesa No meio de campo ele tem Gazelle, Bunny, Afrodi e Fubuki E no ataque Hiroto, Goenji e Fidel Então esse aqui é Anjos e Demônio do escrito Minecraft TV E vamos ver contra quem ele vai jogar E ele vai jogar contra o time do escrito Sans BR E o nome desse time aqui é Os Imortais E ele vem com Endo no gol, ele vem com Tsunami, Fubuki, Sakuma e Afrodi na defesa E no meio de campo ele tem Gazelle, Burn, ele tem Fudo, ele tem Kazemaru E mais à frente ele tem Hiroto e Goenji E esse aqui é o time do Sans BR E o nome desse time aqui é Os Imortais E espero que seja mais um jogaço, velho Boa sorte aos dois times, velho Vamos que vamos Deixe aí nos comentários, galera, que vocês estão achando dessa terceira temporada Se você ainda não viu o vídeo que eu mando, que eu lancei anterior Galera, dá uma olhadinha lá Tá com pouca view mesmo, galera O YouTube não tá mandando pra quase ninguém Tá complicado, sinceramente, galera Tá complicado, velho Tá com menos da metade da view que a gente pega A gente já tá pegando pouca E nesse último agora a gente pegou menos ainda, velho Então tá complicado Se vocês ainda não viram, vai lá nesse último vídeo e dá uma força lá, galera Assistam lá o segundo jogo das oitavas de finais Que eu faço com todo carinho aí, com todo esforço pra vocês aqui O YouTube ultimamente não tá ajudando em nada, velho Tá complicado, velho Vamos fazer a bola rolar aqui Vamos partir pro ataque aqui com a Afrodi Eita, deu no meio Boa Opa, temos o Fubuki aqui pra ajudar O que eu não tava falando, o YouTube não tá ajudando em nada, velho Tá complicado Além de não tá deixando visualizações pro canal Ainda tá cortando mais ainda, velho Então quem puder dar uma força lá e assistir o segundo jogo das oitavas de final, velho Vai dar uma força imensa, beleza? E o Kazemaru usa o juts clone da sombra dele ali, ó E eu já vou dar aqui no meio Ah, você não vai chutar não Vamos, Tobitaka Boa, Tobitaka Cova, demônio Cova do demônio Já toquei errada Boa, boa Eu já vou partir pro ataque Eu já vou partir pro ataque com o Afrodis Vamos, Afrodis Vamos, meu parceiro Ruptura do caos Vamos, que a nossa ruptura do caos tá um pouco longe, velho Vamos ver qual que é a técnica com o Endo, tá? Grande mão E... Gol E não segura Um Para anjos e demônio do Minecraft TV Zero para os imortais do Sans BR Aos cinco do primeiro tempo Eu vou dar no meio aqui Eita Eu dou no meio Eita Dá no meio Boa, Tobitaka, meu filho Ai, ai, deu ruim Toca, toca, toca Ai, ai, ai Sai de perto desses caras Ai, tio, vou chutar Level 1 mesmo, velho Vai, a torneedo Curacão de fogo Martelo da Ira E defendeu O Endo defende, velho Boa, boa Tava na cara que ele ia defender, né, velho Boa, Tobitaka Ai, ai, ai Vamos, Hiroto Ai, não deu, não deu, não deu Não rolou E agora Vamos partir para o ataque Vamos partir para o ataque, Hiroto Eita Vamos lá Queda Celestial Thank you, Antashi Cretão Zarrando E defende Eu ainda seguro o chute do Hiroto E já arma o contra-ataque Mas a gente está ali com o Burn, velho Vamos Ai, ai Vamos, é a nossa chance É a nossa chance Kubuki Boa, Kubuki O nascimento Boa, velho E aí, Endo Qual é que vai ser? Será que vai se segurar, mano? E... É GOOOOOOOL E marca o segundo gol Dois Para anjos e demônios do Minecraft TV Um Para os imortais do Sans BR Dois a um a um Onze do primeiro tempo, velho Eita Ai, deu ruim Vai a Tornado Velho, vou usar level 2, mano Acho que é mais que o suficiente a level 2, né, velho Rede Prócio Boa Defendemos Ó o Nero, velho Não diminuiu nem o TP dele dessa vez E eu vou partir para o ataque Agora é minha vez para o ataque com o Gazel Vem, Daval de Fogo Fire Brisado Vem, Daval de Fogo versus Grande Mão E... É GOOOOOOOL E o Endo não segura, velho E tá sendo uma tempestade de chute no gol do Endo Três Para anjos e demônios Zero Para os imortais Ninguém vai segurar ele, não, é? Tá O cara quer passar por todo mundo, Diogo Eita, deu ruim Vai dar no meio Vai alguém Vai subitaca Ih Brilha atômico Velho, tá longe o chute, mano Não é possível Vamos lá Vamos lá Vamos lá Brilha atômico Muro do tempo Brilha atômico versus Muro do Tempo Que vai se dar melhor, velho E é GOOOOOOOL Não segura E diminui a vantagem Três para anjos e demônios do Minecraft TV Um para os imortais do Sans BR Três a um E abre o seu primeiro voeio Puta, velho Deu ruim Vai Oh, caramba Mano Vocês estão de brinquente com o My Face, né, mano? Só pode Agora Hum Furacão Eradiken Lá vem o furacão, velho Eu acho uma dora essa técnica do Kazemaru com o Fubuki, velho Velho, vou arriscar level três, mano Vou deixar level dois, não Muro do Tempo Vamos, Nero Usa aí o seu Sharingan, velho E é GOOOOOOOL E não segura o Hitsatsu combinado Três Para anjos e demônios do Minecraft TV Dois Para os imortais do Sans BR Que está encostando no placar Os dezesseis do primeiro tempo, velho Ai, 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 ai Vou ter que chutar com o fudo e roubar a bola, velho Asas Celestiais A primeira vez que asas Celestiais aparece nessa terceira temporada, velho Vocês pediram bastante, então toma aí Ih, nossa, nem passou, velho Ih, laveu o fudo Vamos, alguém, alguém Alguém Ai, deu ruim Ah, tá longe, velho Na boa Descer, drop Tá longe, velho Não é possível Ih, mas ele vai emendar Queda Celestial Tá longe, velho É, vou ter que ir level 3, velho Dá pra escar, não Muro do Tempo Velho, o chute dele tá vindo muito forte, mano E... Gol E com 3 gols em seguida E pata a partida 3 para os imortais do Sans BR 3 para Anjos e Demônio do Minecraft TV Que reação, velho 3x3, mano 3 gols em seguida, velho Os caras fizeram na gente, mano Isso é louco Vamos pro Buki Vamos pro Buki Boa O nascimento Muito louco essa técnica, velho Muito boa mesmo, mano E aí, Endo Vamos lá, Endo Raidol Zarrando E é gol E supera a técnica do Endo 4 para Anjos e Demônio 3 para os imortais Aos 18 do primeiro tempo E eu dou aqui no meio Por quê? Porque eu posso, velho Ai, caramba Por que pegou a bola? É nóis? É nóis que tá Vamos tentar o nosso brilho atômico aqui, velho Ai Um de cara pro outro Brilho atômico Brilho atômico versus Bom fantasma É sério mesmo? Ele tá sem TP, eu acho, velho Entendi Entendi E marca o quinto gol 5 para Anjos e Demônio 3 para os imortais Aos 20 do primeiro tempo, velho 20 do primeiro tempo, 5x3, mano O jogo tá bom demais É, e o Goenji já usou ali a técnica de passagem na gente Na onda o Sparker Eita Não, não, não Toca, toca, toca Ah, não, Joe Eu tinha apertado já pra ele tocar Vamos, Tobitaka Boa, Tobitaka Cova, Demônio Boa, boa, boa Vamos, meu parceiro Ih, deu ruim, deu ruim Kabenyama Selva profunda Ih, agora deu ruim Vamos, vamos Alguém, alguém com TP pode pegar essa bola Ih, lá vem o Rissatis combinar de novo, velho Tô pressentindo Ai, que burro Nossa, eu tô vendo, nem vendo onde que tá esse lance É, ó, que lance lindo Vem, vem da palma eterno Vem da palma eterno Cretor, zarrando Cretor, zarrando E segura a nossa técnica Eita Vai, 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 pega, pega E do drop E do drop Velho Vale, não é possível a gente tomar gol do... Se bem que, né, mano, a técnica dele é muito forte, né, velho Mas mesmo assim, mano, não é possível, velho Ah, defendemos Boa, boa, boa O Nero defendeu Vamos, vamos Goinge, vamos Goinge Vamos Goinge Vou mostrar nosso poder E aí, Endo, qual é que vai ser? Mãe, grande irmão Ele vai defender, velho Não é possível O Endo nesse jogo é ruim, velho Mas aqui, mas nem tanto assim também, né, velho Vamos, vamos, vamos Alguém, alguém, alguém Vamos, vamos, vamos Isso O Pitura Celestial Tá bem longe o chute dele, velho Tá longe, mano Na boa, velho Vou usar o Muro do Tempo, mas tá longe E aí, quem vai se dar melhor? E é gol E diminuiu o placar Cinco para Juiz e Demônio Quatro para os Imortais E o time dos Imortais não desiste É guerreiro, velho Não quer perder de jeito Algo é essa partida, velho Assim que é bom, mano Assim que é bom Vamos partir pro Atacu Agazel, velho E falta menos de dois minutos Para acabar o primeiro tempo, velho E eu vou partir pro Atacu, velho E eu vou partir pro Atacu Eu quero fazer a técnica solo dele Impacto Glacial Vamos ver se o Endo vai segurar Bom Impacto Glacial Martelo da Ira E é gol E não segura Seis para Anjos e Demônios do Minecraft TV Quatro para os Imortais do Suns BR Falta menos de 30 segundos pra acabar o primeiro tempo, velho E lá vem novamente o Goejo com o seu A Ondo Spiker Eu não vou gastar não A técnica do Tobitaka, né, velho Não compensa gastar agora Ai, eu já tinha apertado o botão, velho Ô louco, velho Vamos, vamos Alguém com o TP Ih, o Tobitaka acabou o TP do Tobitaka Eu não acredito, velho Lá vem, na cara do Nero, velho Lobo Lendário Lá vem um Lobo Lendário na cara do Nero, velho Use o Charigui aí, Nero Defende, defende Muro do Tempo Isso E é gol E novamente encosta no placar Seis para Anjos e Demônios do Minecraft TV Cinco para os Imortais do Sans BR O time guerreiro que não desiste, velho Eu vou aqui novamente pro ataque Vou ter que chutar, velho Asas Celestiais Tá longe o chute, velho Tá longe Eita De novo o Sakuma, velho Acho que o chute não vai nem passar, mano Valei Boa, Fubuki Vamos deixar passar, não, velho Snow Angel Agora é um duelo congelante dos dois, velho Eita, a bola passou E acaba o primeiro tempo Um jogo disputadíssimo Um jogo acirrado Um jogo bem equilibrado Temos até então Seis para Anjos e Demônios do Minecraft TV Cinco para os Imortais do Sans BR Seis a cinco o jogo está aí aberto Deixa no comentário o que vocês acham que vai se dar melhor, velho Sem mais delongas Já vamos para o segundo tempo Porque a gente quer ver jogo A gente quer ver jogo, velho Essa terceira temporada tá muito boa, velho Muito boa, mano Eu dei no meio mesmo Nossa, dei o B2, velho E eu já vou aqui, ó Ah, eu ia, né Eu ia, né Mano, o Fudo tá enchendo o saco nosso hoje, hein, velho Caramba, mano Descendo, trope Muro do tempo Boa, Nero Defendemos, defendemos Ah, velho Boa, Tobi, taca Vamos pro ataque Vamos pro ataque Agora é minha vez Segura o meu brilho atômico E ele já vai mandar com o brilho atômico dele, velho Que disputa, mano Disputa, velho De brilho atômico, mano E o dele voltou, mano E ele mandou de volta pra mim Eu só tenho o level 2, velho Eu não tenho o level 3 Eu vou ter que me virar com o Head próximo E... Defendemos E foi uma bela jogada, velho De um lado a gente mandou o nosso brilho atômico Que já foi rebatido pelo reverso do brilho atômico do time dele Que já foi defendido também Vamos, Tobi, taca Vai, Tobi, taca Vai, Tobi, taca Vai, não vai dar, não Não vai dar, não Boa, vai Quem não falou que não vai dar, fi? Boa, boa, boa Toca, toca É agora É agora Vamos, Fidio Vamos, Fidio Escalibu Não, espada de Odin, velho Odin Sodo Espada de Odin Escalibu é a doente cara, velho Tô viajando, mano Defendeu Olha só, velho Defendeu, filho da mãe Vamos, vamos Você, você, você pega Eita Eita, na cara do Nero, velho Fogo máximo Mano, na cara do Nero, velho Opa, conseguimos o level 3 aqui, velho Muro do tempo E é gol E não segura E não segura Empata a partida 6 para os imortais do SANS BR 6 faranjos de demônio do Minecraft TV Aos 6 minutos do segundo tempo Tá tudo empatado, velho Você é doido, mano Tudo empatado Boa, boa, boa Vamos, Fubuki Cadê o Hiroto? Vem, Hiroto O Nascimento Caramba, velho Vai chegar bem fraco o chute No Endo, velho Martelo da Ira Defendeu Caramba, é complicado Vamos, Tobitaka Vamos, vamos, vamos Não deixa Boa, filho Vamos, Kazemaru Ai, ai, ai Vamos disputar Vou disputar com o Fudo E vai se dar melhor Boa, Kazemaru É nóis Ai, caramba Tá impedido não, professor? Deu ruim Vai, vai, vai Mano, alguém aqui, velho Pode pegar a bola Boa, Nero Caramba Foi preciso o Nero resolver a parada, Joe Vou disputar Vou disputar com você, Fubuki Boa, Goenji O Goenji se deu melhor Ah, Ondo Spiker Ah, não volta Não volta o chute, meu parceiro Não dá uma dessa Você não vai chutar, velho Tem um Tobitaka aqui, mano Cova do Demônio Velho, o jogo tá tenso aqui, velho No meio de campo e tal, mano, tá? Mano, já errei uns três passos Só aqui no meio de campo, velho Boa E agora segura o meu, velho Segura o meu contra-ataque Vou ter que chutar Vem da Val de Fogo No último momento a gente consegue Emendar o chute duplo Frentou Zarrando Chegou E passa a frente novamente Sete para Anjos e Demônios do Minecraft TV Seis para os imortais do SenseBR Sete a seis aos quatorze do segundo tempo, velho Aos quatorze, a gente se aproximando dos quatorze do segundo tempo Ai, caramba Caramba, quase que eu pegava Pinguins Imperiais 7 Gol, tem Pinguins 7 Mano, Pinguins Imperiais 7 Versus Muro do Tempo, mano Na boa Aí, Nero Confio em você, Nero Tô confiando, parça E defendeu E o Nero segura os Pinguins Imperiais 7 E agora ela vem o contra-ataque com o Fubuki E o Fubuki vem com todo o seu poder Lobo lendário Zarrando Lobo lendário E defende E o Nero segura o chute do Fubuki Ah, já perdi a bola para ele Vai caser, Maru Vai caser, Maru Vai caser, Maru Vai Ah, não deu tempo, velho Queda Celestial Vamos lá, Nero Confio, 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 Nero Vamos, Nero Muro do Tempo E defende E o Nero segura o chute do... Eita, do Hiroto, velho Ai, ai, alguém pega Alguém pega Alguém pega Alguém pega Alguém pega E bata tudo de novo Sete para os imortais do SunsBR Sete para anjos e demônios do Minecraft TV E eu já estava esquecendo Eu tenho um recadinho para falar para vocês, galera E a votação para ver se ia mudar o horário dos jogos, galera Foi encerrado E os horários de saída dos jogos do canal vai continuar sempre às 6 da manhã, galera Vocês votaram Deu mais de 85% dos votos Vocês decidiram que... Para me continuar com o horário das 6 horas mesmo os vídeos, beleza? Deixa só fazer esse... GOOOOOOOL 8 para anjos e demônios 7 para os imortais Então ficou assim, galera Então com 85% dos votos de vocês Vai continuar o horário das 6 da manhã, galera Então continua toda... Segunda, quarta e sábado Vídeo sempre às 6 da manhã, beleza, galera? Eu tinha dado a opção para vocês escolher entre 6 Entre 10, 11 e meio-dia Vocês votaram e escolheram 6 horas da manhã como sempre Então não vai mudar em nada Vai continuar às 6 horas os vídeos do canal Então vamos aqui de espada de Odin versus mão fantasma E é GOOOOOOOL E o Endo não segura E a gente amplia o placar 9 para anjos e demônios 7 para os imortais Aos 20... Aos 19 do segundo tempo, velho Eita Vamos, vamos, vamos Boa, meu filho Eita Vamos, vamos, vamos Ah, não, não vai pra cima deles, não Isso me atrapalha Ai, caramba Tô tentando aqui, tá difícil, velho Olha só, mano, tem que carregar o chute Ai, 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 não, 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 não Não, 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 não Boa, Nero Boa, Nero Manda lá na frente, Nero Ô, velho, eu ia chegar perto do outro lá, mano Mano, esses caras tão abusados, hein, velho Vamos, 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 vamos Eu vou conseguir, eu vou conseguir Furacão de fogo cai Véi, meu TP tá lá embaixo, mano Vamos ao Muro do Tempo aqui, velho Muro do Tempo Ih, não é possível, né, velho Ah, tá, defendemos Eita Mano, é um ataque atrás do outro dos caras, Joe Ih, velho Brilho atômico Ih, tô sem TP Vamos, Nero, vamos, Nero Ih, é gol E o time é guerreiro mesmo E novamente diminui o placar Nove para Anjos e Demônios do Minecraft TV Oito para os Imortais do Sans BR Que tá dando um trabalho imenso pro nosso time, velho Isso é louco Vamos, Fubuki Vamos, Fubuki Então, como eu tava falando, galera Não alterou em nada a programação do canal Vai continuar sempre vídeo saindo às seis horas da manhã, beleza? Então, vamos para a partida com o nosso Lobo Lentário Lobo Lentário versus Grande Mão E segurou E o Endo segura o chute Toca pro fudo, mas a gente já recupera a bola A gente tenta taxar alguém com o TP, mas tá difícil, né? Vai, vai Vai, vai, vai Boa Ah, não foi nem falta, Juiz Oxi, o Endo que vai cobrar isso mesmo, velho Ele tá sem TP, velho Olha o golaço com o goleiro Ah, velho Esse Fubuki é muito chato, velho Salvou o Endo, hein, velho Salvou o Endo, velho Boa, Tobitaka Ih, vai disputar com o Hiroto Hiroto se deu melhor nessa, velho Canal do Spiker É agora Ai, era agora Velho, tá treta aqui, mano Ninguém com TP, velho Ninguém com TP Aqui, o Tobitaka Ai Velho, os dois disputaram aqui Grandão agora, hein, mano Pegou até fogo aqui a disputa dos dois Eu vou disputar Quem vai se dar melhor? Boa, Fidio Olimpos Armory Boa, boa, boa Vamos com o Endo, vamos com o Endo Vamos com o Endo Ah, velho Eu apertei o botão de chutar, mano Porque ele não chutou, Ju Opa, já driblei E já passei por um Já passei por dois E você irá se não... Agora Fogo Máximo E aí, Endo Qual é que vai ser? Fogo Máximo Versus Grande Irmão Defendeu Olha só Galera, eu fiz outra votação também Perguntando se vocês Queriam que eu trouxesse React pro canal, galera De alguns De jogos De trailers De filmes Do que for Vocês falaram que sim Deixem aí nos comentários Que tipo de react Vocês querem De... Agora voltou Shinegu no Kyouji Ataque do Titã Galera, a terceira temporada Começou Se vocês quiserem Que eu faça react Dos episódios React dos episódios Do Dragon Ball Heroes React dos episódios Do Inazu Maris no Taib Também acabou Já acabou Na Natsuno Taizai Deixa eu ver O que tem mais em aberto Por enquanto Galera, vocês vêm aí Faça... Deixa aí nos comentários Galera O que vocês querem que eu faça Que eu vou Tentar trazer pra vocês E deixam bastante comentário Mesmo, galera Pro YouTube ver Que vocês estão gostando Dos vídeos Bastante mesmo Não importa o que for, galera Pode perguntar qualquer coisa Deixar qualquer tipo De comentário legal aí Sugestão, elogio Críticas construtivas também Só não vai xingar Porque aí já é É falta de respeito E dicas também É sempre bem-vindas Bastante like, galera Que ajuda muito O like de vocês Ajuda muito, galera E como eu falei pra vocês No final No começo do vídeo, galera Vai lá no outro vídeo lá Que o vídeo anterior Que além do YouTube Não ter mandado pra ninguém A visualização tá muito baixa E isso prejudica demais O canal Atrapalha muito O desenvolvimento do canal Como vocês podem ver, galera O canal não tá quase ganhando inscritos Não tá quase tendo visualizações Por quê? Porque o YouTube tá barrando Canais de gameplay De jogos, galera Tá atrapalhando nossa vida Tá atrapalhando nossa vida grandão Por isso que eu tô tentando Trazer coisas diferentes pra vocês Sempre jogos novos Eu trouxe agora Dragon Ball FighterZ Comecei o modo história Pra vocês aí Vocês pediram bastante Eu trouxe Eu tô sempre trazendo Bastante jogos Principalmente de animes, velho Que é o foco, né? Do canal Então eu peço a ajuda De vocês, galera Um like de vocês É de graça Não custa nada, velho É só clicar no botão lá Um compartilhamento também Não vai custar nada É tudo de graça, velho Vocês não tem custo nenhum É só clicar lá E dar essa força pro canal Deixa comentário aí Que ajuda muito Se cada um de vocês Pedir pra um amigo de vocês Um familiar Um tio Um primo Um, sei lá Um coleguinha da escola É... Pra entrar no canal E se inscrever, velho Já ajuda demais, velho Já ajuda muito E também tem um link Do grupo do WhatsApp Aí na descrição Pra trocar uma ideia E a palavra secreta de hoje Sem mais delongas, galera A palavra secreta de hoje É nada mais, nada menos Que Nero, beleza? Então a palavra secreta é Nero Deixa lá nos comentários O nome Nero Que eu vou saber Que você é aquele inscrito Foda-se Que assiste o vídeo Do começo ao fim E vai colocar lá nos comentários E eu vou te dar um coraçãozinho Por isso, beleza? E como eu já frisei antes pra vocês O jogo Vai... Os vídeos do canal Vai continuar sempre Às 6 horas da manhã Tranquilo? Então muito obrigado por tudo, galera Tamo junto Valeu, falou Meus parabéns Eu já tava esquecendo De dar os parabéns Pros dois times, galera Meus parabéns pra você SenseBR Que o seu time Os Imortais Foi um time muito guerreiro Um time muito bom Faltou pouco, velho Pra você chegar Pra você ganhar da gente Aí Seu time é muito legal Parabéns Seu time é muito bom E um parabéns especial Pra você, Minecraft TV Com seu time Anjos e Demônio Que ganhou essa partida E se classificou Pra as quartas de finais Beleza? E lembrando que Quando a gente começar As quartas de finais Eu vou fazer o vídeo Galera Abrindo as inscrições Pra quarta temporada Que eu já pensei Que eu já pensei Num esquema da hora Pra quarta temporada E vocês vão gostar Vai ter umas regrinhas Diferentes Que vai ser legal Vai ser legal Vamos deixar mais competitiva Também É claro que vai valer Jogadores Da Gol Mas vai ter uma Vai ter uma Peculiaridade Quando chegar Quando chegar As quartas de finais E eu fazer o vídeo Abrindo inscrições Pra quarta temporada Vocês vão ficar sabendo Beleza? Então vou encerrando por aqui Muito obrigado por tudo Tamo junto Valeu, falou, é nóis Fui